Fala galera, tudo vocês? Hoje eu vou mostrar pra vocês aqui o meu fone da JDL É um J88i, né? É um fone muito bom Já estou usando ele há mais ou menos um mês já E não me arrepento, né? Deixa eu tirar ele aqui da bolsa Eu guardei ele aqui porque não uso ele muito, né? Agora não estou usando ele muito porque eu comprei um Comteater, né? Estou usando mais ele, mas eu usei bastante esse fone aqui, muito mesmo E eu gostei pra caramba E vem uma caixa, né? Normal E vem uma bolsinha dentro dessa caixa, que é essa aqui Ela tem aqui É um porta-treco, né? Essas coisas Você pode guardar tudo que você vai, se for viajar, você pode guardar essas coisas aqui Então, esse aqui é o fone Você vai ver aqui Ele faz ele, esse sistema aqui de AdFashion, né? Então, ele vem um cabo, né? Esse cabinho aqui Que você coloca no fone Ele não é o wireless, né? Ele é com fio Então, você vem aqui Encaixa, né? Tem um negocinho aqui pra você encaixar, né? Vem aqui Ele tem um formato de um... Nossa, não tem como encaixar errado Você vem aqui, encaixa aqui E gira No fone, fica bem preso mesmo E aqui, uma entrada da P2 mesmo Saída da P2 O fone é muito confortável Não incomoda Incomoda só quando esquenta muito, né? Quando é um calor de 30 graus, essas coisas assim Já começa a incomodar um pouco por causa da espuma Mas se tiver no frio Uma temperatura agradável Você não vai sentir volume nenhum Você nem vai sentir ele na sua cabeça O som dele É muito bom Ele não tem um grave tão forte Tipo Aquele... Você escuta aquela batida bem forte Ele não tem Mas é uma coisa que eu gosto Eu gosto que ele seja Dá aquela batidinha Mas bem de leve Sem incomodar a cabeça Sem dar dor de cabeça Sem nada O agudo dele É... É médio, né? Mas dá pra... É bom, né? Com fone de 250 reais Também... Não tem milagre, né? Mas é um fone... Pra quem quer entrar nesse... Nesse mundo de fone... Melhor que os falsos, né? Isso aqui seria o melhor Então... Eu uso o Havaili Eu uso o Havaili Mais pra jogo Essas coisas Mais pra... Não sei lá No PC No celular Essas coisas Então você consegue escutar Os passos do fone Dos carinhas, né? No BF4 Essas coisas Muito nítido Você consegue perceber Onde o cara tá Consegue perceber Qual o lado Consegue perceber Se ele tá longe Se tá perto Então... Pra jogo Um regulamento é esse Pra você só escutar o jogo Pra você gravar um vídeo Ele tem um microfonezinho aqui Que não sei o que é Achei Microfone aqui Que não funciona no computador Eu vou por aqui Nem clicar aqui Dá pra ver? Não sei Ele não dá Pra você usar no computador Porque não... Não pega Não vai Mas se você for usar no celular Essas coisas Ele vai funcionar perfeitamente E... É isso, galera Um fone que recomendo É um fone que eu paguei E não me arrependo Nunca Já tive o Kraken Que é o da Razer Um Beats Que eu vou ler em qualquer Fala muito importante Que eu tinha um Beats Esse aqui Tá no nível deles Não tem o que perder Não tem o que perder Não perde em nada Nome dos fones Bem confortável mesmo E... Meu Recomendo Compra no site da JBL Com garantia Tudo E você não vai se arrepender É isso aí, galera Espero que você goste desse vídeo Compartilha esse vídeo Esse é o meu primeiro vídeo Fazendo um review De alguma coisa E ainda vou melhorar Ainda Porque ainda não fiz Não fiz nada Não fiz nada Fui fazendo de cabeça Pra mim Ir direto E não parar mais Entendeu? Então eu vou fazer um roteiro Fazer alguma coisa Vou fazer Uma troca Pra mostrar pra vocês E eu vou fazer Alguma coisa Com o dia melhor Então é isso, galera Espero que você curte o vídeo É isso aí Valeu Falou